Para de ver, campeão, para de ver, campeão Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, mais um dia que o Caldeirão pegou fogo em São Januário. Vamos falar bastante sobre essa partida aí contra o CRB, que promete o técnico interino, o Faro fazendo mudanças aí na equipe titular do Vasco da Gama. Iremos falar sobre o jogador que está deixando o Vasco da Gama aí. E é o seguinte, iremos abordar o assunto do Maracanã. Deu o que falar nesta tarde. O Jorge Salgado arregou, não quis peitar o Flamengo. A gente vai dar uma opinião muito forte com relação a isso. E, meus amigos, sobre a situação envolvendo aí a situação do novo treinador, finalmente a 777 Partners, junto aí com o Vasco da Gama, chegou a um consenso. E vamos falar aqui sobre a situação na Justiça. Porque, olha, parece que o camarada que votou, o morto-vivo que votou, lá na AGE do dia 30, votou também lá no dia 14 de novembro, na eleição aí do Moussa. Então, tem pano para a manga, tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. E, antes de criticar, gente, escute, certo? E deixe a sua opinião no final aí. Bom, Vasco da Gama e CRB. Mais um dia aí de preparação finalizada. O nosso treinador, o Faro, que por enquanto é o Interino, poderá até ser mantido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele vai fazer duas mudanças na equipe do Vasco. Anderson Conceição volta à titularidade no lugar do Bosa. E a gente vai ver aí o Yuri Lara, que não era para ter saído do time, retornando ali na posição de volante o nosso Pitbull. O Vasco já vendeu aí todos os ingressos para a partida contra o CRB. E, olha, além de contar com o seu treinador, o Vasco pode ter mais um triunfo. Treinador do CRB tem problemas aí para poder escalar a sua equipe. CRB que está na oitava colocação com 28 pontos e vem aí de uma vitória frente à equipe do Novo Horizontino por 2 a 1. E hoje, pela parte da manhã, a gente comunicou que o Everton não deve ficar no Vasco da Gama. Lateral direito indo para Porto Alegre Internacional. Agora, na parte da tarde, mais um jogador seguiu a barca aí. Caio Magno, irmão do Tales Magno, né? Agradeceu aí nas suas redes sociais, falou que é extremamente grato aí por ter vestido a camisa do Vasco da Gama. Uma pena esse jogador não ter vingado. Você vai sentir falta aí desses dois atletas, do Everton e do Caio Magno? Deixa aí nos comentários. Bem, meus amigos, sobre a situação envolvendo o Maracana. O Vasco aguardou até a hora do almoço um pronunciamento do Flamengo e o Flamengo disse não ao Vasco da Gama. Mandou algumas datas aí que eram incompatíveis. O Vasco nem jogos iria fazer nessas datas aí. Achamos que o Vasco da Gama iria ingressar na justiça hoje. O Vasco, mesmo com uma decisão judicial ao seu favor, não quis peitar o Flamengo. O Vasco lançou uma nota agora na parte da noite dizendo o seguinte, que vai tomar medidas cabíveis aí no futuro. Mas mesmo com uma decisão judicial ao nosso favor, o Jorge Salgado arregou, frouxo, não atendeu os interesses aí do Vasco da Gama. Depois as pessoas não gostam que eu reclamo. Falta de representatividade. Agora que o Flamengo deu não uma vez, vai dar não sempre. E olha que com determinação judicial. Bem, meus amigos, sobre a situação aí envolvendo o novo treinador. Conforme eu disse na parte da manhã para os amigos, o Vasco não tem pressa em resolver essa situação. O Emílio Faro deve continuar na equipe para o jogo contra o CRB e a Chapecoense. Mas o Vasco da Gama chegou a um acordo aí com a 777 Partners. E o Olday Helman é o nome aí, é o cara para poder assumir a condição de treinador do Vasco da Gama. Foi um pedido feito aí pelo Paulo Brax, que trabalhou com ele lá no Internacional. Então, seria o treinador aí da 777 Partners, nome definido aí, e o Vasco vai atrás desse treinador. Bom, situação aí na justiça, né? Ontem, conforme vocês sabem, o rito aí da SAF pôde continuar, pois a liminar foi suspensa aí. Aquela liminar lá da comissão da Alerja. E hoje, o Otto de Carvalho, ele disse publicamente que realmente houve fraude aí na AGE do dia 30, né? Que morto votou aí naquela AGE. Ora, o processo está todo viciado. Uma ação aí na justiça pediu para que houvesse uma perícia aí no quadro social, no cadastro do Vasco, e se apurou que a mesma pessoa que faleceu lá em 2017, teria votado lá naquela enquete, naquela eleição lá do Moussa, da tal da Eleja Online, que a gente não tem a listagem até hoje. Então, gente, isso vai dar pano para a manga. Agora, é uma decisão aí onde a gente pode ter essa situação aí da SAF, do Vasco, acrasada. Não sou eu, o Lauiano, que quero isso. Estou passando para vocês, tá? O proceder das coisas. Pode haver uma liminar a qualquer momento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, embora o Conselho Deliberativo do Vasco já tenha marcado uma reunião aí para o dia 27 do 7, e dia 15 seria a votação aí dessa AGE para sacramentar essa situação da SAF no Vasco da Gama. Mais notícias sobre isso na live de hoje à noite, às 21h30. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e tamo juntos. Valeu, aquele abraço.